As notícias da região, do Brasil e do mundo, agora, direto da redação. Bom dia, quinta-feira, 4 de agosto, o Manhã Conecta está começando. Nos acompanhe aqui no Facebook e em nossos aplicativos. Vamos aos destaques. Apreensão de quase uma tonelada de maconha na região. Mais de 90 bilhões em movimentações bancárias por celular no Brasil. Inglaterra da Bolsa de Estudos e o Brasil está na lista. Aprovada na Câmara a medida provisória do trabalho remoto. E no esporte, resultado do basquete de Rio Claro, da Copa Sul-Americana e a história de Uru. A partir de agora, essas e outras notícias aqui na Conecta FM. É o Manhã Conecta até as 8 horas com as informações que você precisa ficar sabendo. Vai começar muito bem o seu dia. Seja muito bem-vindo, você que está em casa, no trabalho, no trânsito. A partir de agora, o Manhã Conecta está no ar. Polícia prende um empresário de Piracicaba suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em desvio de carga. O homem que não teve o nome divulgado foi preso em casa. E os policiais ainda apreenderam 15 mil e 500 reais em dinheiro vivo, telefone celular e documentos. Essa operação teve até participação do GAECO. Mário Santos, bom dia. Bom dia, bom dia, Jaque, bom dia, ouvintes. Eles cumpriram 27 mandatos, mandatos de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com as investigações, o crime acontecia da seguinte forma. Os motoristas de caminhão, contratados por empresas de aço, ferro e resina, afirmam que no meio do trajeto eram roubados e a carga, porém, era desviada para os membros do esquema criminoso que vendiam esses produtos. O esquema movimentou mais de um milhão e cem mil reais em carregamentos, todos roubados. E ainda nas páginas policiais a gente tem uma outra informação também, que é a questão da apreensão de drogas aqui na região em Rio Claro. A Jaqueline esteve por lá, inclusive, e acompanhou aqui essa apreensão na Wilson Finardi. Pois é, tudo isso fazia parte da operação sufoco, né, que é voltada a alguns veículos suspeitos. E a polícia rodoviária, a polícia militar rodoviária, prendeu perto de uma tonelada de maconha na rodovia que liga Rio Claro a Mogi Virim. Eu conversei com o tenente da polícia rodoviária estadual, William Gabriel Flores, que contou um pouquinho como foi a abordagem. Vamos ouvir. Acabamos de realizar a pesagem da droga, totalizou 979,7 kg de maconha. Ele alegou que vinha de Londrina, sentido Mogi. Foi o que ele falou, não sabemos a verdade disso. Ele está sendo preso, vai ser levado para a delegacia, vai ficar preso provavelmente até amanhã. Ele vai passar para uma audiência de custódia junto ao juiz para verificar se ele vai ficar preso preventivamente ou não. E aqui na região, infelizmente, mais uma morte em Rio Claro. São 26 mortos este ano, três, mais de três, uma média de mais de três pessoas mortas nos oito meses do ano. E a população continua aí no aguardo de um apoio do governo do estado, que a gente recebeu inclusive aqui o secretário municipal de segurança, o Rogério Guedes, que também é vice-prefeito, pedindo exatamente isso, um reforço, uma ajuda, para que a cidade possa ter essa questão da situação, a sensação de segurança para os moradores. Então, houve mais esse homicídio. A prefeitura está comprando aí os seus armamentos potentes, né, que ele falou, o fuzil, etc., para tentar conter essa luta. Porém, todos os dois, as duas autoridades, tanto a civil quanto a municipal, admitem que isso é uma guerra interna das facções e que precisa da ajuda do estado para que essa segurança volte à cidade. E é o que também estamos aqui cobrando, ajudando, né, em nome dos moradores, a cobrar o estado. São sete horas e quatro minutos. Esse é o Manhã Conecta. Conecta e o trânsito. O tráfego segue normal no sistema Anhanguera Bandeirantes. O fluxo de veículos também está bom nos dois sentidos das rodovias administradas pela Arteres Intervias. Entre elas, Gilberto da Silva Teles e deputado Laércio Corte. Trânsito leve ali no trecho que vai de assistência em Rio Claro para Guamiún, em Peracicaba, na SP-127, na rodovia Falso Santo Mauro. O trânsito é leve também na SP-191, rodovia Ineo Penteado, em Rio Claro, ali na Rota das Bandeiras. O único ponto que permanece em obras é no quilômetro 123 da rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332, em Paulínia. Mas o tráfego segue sentido Campinas, ali o tráfego sentido Campinas, ele está ocorrendo sem complicações. Lembramos que você deve sempre manter aí uma distância segura do veículo à frente para prevenir colisões traseiras. E a concessionária diz que esse tipo de acidente é um dos mais comuns no corredor Dom Pedro. Então, fique atento, ainda aí nos horários de pico também, que há uma complicação no trânsito. Muita atenção. São sete horas e cinco minutos, aqui no Manhã Conecta. O Centro de Referência Infantil de Araras vai vacinar contra a gripe e covid em horário estendido, até às sete horas da noite. Vai ser assim todas as quintas-feiras de agosto. O objetivo é conseguir atender também quem trabalha em horário comercial e, dessa forma, aumentar a cobertura vacinal na cidade. Então, faça o agendamento no site araras.sp.gov.br barra agendamento vacinação. Sete e cinco, e já que estamos falando de saúde, um projeto em Iracemápolis está dando orientação aos moradores sobre o descarte correto de medicamentos para não prejudicar o meio ambiente. A repórter Ana Paula Meneghetti, ela esteve lá acompanhando e traz detalhes aqui no Manhã Conecta. O mesmo medicamento que pode ser usado para curar, melhorar um desconforto ou controlar uma doença crônica também pode ser prejudicial à saúde e ao meio ambiente, se não for descartado da forma adequada. Segundo a farmacêutica da Prefeitura de Iracemápolis, a campanha começou nesta semana e o objetivo é diminuir a contaminação ambiental, que pode ocorrer pelo solo ou pela água e reduzir o uso indevido e abusivo de medicamentos em desuso. O medicamento não é lixo, ele não pode ir para o aterro sanitário, senão ele contamina o solo e nem ser descartado na pia ou na descarga, porque senão vai contaminar o lençol freático. Então a gente recolhe e nós temos uma empresa parceira, contratada, que dá o destino correto a esse lixo. De acordo com Milene, não há registro de contaminação ou problemas de saúde no município desencadeados pelo descarte incorreto de remédios, mas estudos já comprovam que existe essa possibilidade, uma vez que os medicamentos têm substâncias que podem se tornar tóxicas após a decomposição. 70% da população faz o descarte de medicamentos em lixos comuns ou esgoto. Por isso, a importância da campanha, lixo não é lugar de medicamento, que é realizada no município, em três unidades de saúde da família e na farmácia especializada. Para participar da campanha, basta a população procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e fazer a entrega dos medicamentos na farmácia. Após a entrega dos remédios, os profissionais se preparam para realizar o processo de descarte. Colocam as luvas e começam a separar o material. As caixinhas de papelão vão para o lixo reciclável, enquanto os comprimidos são destacados das embalagens blister e direcionados para o lixo químico. As pomadas e os frascos de antibióticos líquidos também seguem direto para o lixo químico. Depois de separado, é entregue à empresa que fará o descarte da forma correta. Esse lixo é pesado e incenerado depois, então ele não vai para o aterro, não cria risco. Ou no reciclado, que às vezes a gente coloca e as pessoas manipulam esse lixo, não corre o risco de alguém pegar esse medicamento no lixo. Na unidade de saúde Dr. Ângelo Arlindo Lobo, Danilo é o farmacêutico responsável pela abordagem e orientação sobre a campanha. Ele ainda destacou que o descarte incorreto de medicamentos pode trazer problemas e riscos à saúde pública. Por exemplo, coletores abrem o lixo doméstico para fazer a separação e acabam vendo comprimido. Isso aí pode causar o problema, porque ele faz uso errado desse medicamento. Então, o correto é trazer até o posto de saúde. A Maria Aparecida disse que sempre traz os medicamentos para descarte. Toma injeção aqui, o almoço é joga aqui, aqui mesmo. Enquanto a dona de casa, Gérsica, comentou que costuma jogar os medicamentos no lixo comum. Eu ponho na sacolinha e coloco tudo o medicamento no lixo. Você não costuma, então, trazer aqui no posto? Não, não procura trazer aqui no posto, nem sabia que tem como estar reciclando. 7h09, portanto, aí na reportagem tivemos as participações dos farmacêuticos Milene Serrat e Danilo Polesel e das duas moradoras, a dona Maria Aparecida Bicelli e da dona Jéssica Rocha. 7h09, amanhã conecta com você as notícias que você precisa ficar sabendo para começar muito bem o seu dia. Faculdade São Leopoldo Mandic e a Saúde Hoje, escolhi falar um pouco sobre a candidíase, que é uma inflamação vaginal que é causada pelo crescimento anormal de fungos dentro da vagina. Os sintomas são corrimento, prurido, ardência para urinar e até mesmo dor durante as relações sexuais. O diagnóstico é feito através do exame ginecológico e com a ajuda de alguns testes e o tratamento com medicações específicas. Algumas dicas para evitar a candidíase. Evite o uso de roupas muito apertadas que não permitam a ventilação adequada. Prefira as calcinhas de algodão. Sempre que possível, use saias, vestidos e durma sem calcinha. Evite o uso de sabonetes ou duchas dentro do canal vaginal. Após exercícios físicos, praia ou piscina, evite ficar com a roupa úmida. O calor e a umidade favorecem a proliferação dos fungos. E muito importante, evite a automedicação, pois existem outras doenças que levam aos mesmos sintomas. O tratamento inadequado dificulta o diagnóstico e prolonga o problema. Meu nome é Caio Hartmann, professor da Faculdade de São Leopoldo Mandic, CRM 112 531. 7 horas e 10 minutos. Jaguariúna cedia hoje o Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista. O evento reúne lideranças do poder público, de entidades e terceiro setor de nove cidades da região. O objetivo é apresentar uma agenda de ações estratégicas para promover uma gestão pública inovadora, inclusão social por meio de empreendedorismo e um ambiente favorável para os negócios. O Fórum, que faz parte do programa Líder do SEBRAE e já foi aplicado em 68 regiões de todo o Brasil, começa às 6 horas da tarde no Teatro Dona Zenait. Eleições 2022 está aberta a temporada de pesquisas. Nessa quarta-feira saiu a pesquisa da Genial Quest, encomendada pelo Banco Genial, e mostra como está a corrida para a presidência da República. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT aparece com 12 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro do PL. O petista tem 44% das intenções de voto, diante de 32% do atual chefe do executivo. Ambos oscilaram dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos em relação à rodada anterior do levantamento. O ex-presidente um ponto para baixo e o presidente um para cima. Na série histórica, a vantagem do petista sobre Bolsonaro caiu cinco pontos porcentuais em três meses. Ciro Gomes, do PDT, segue na terceira posição e pontuou 5% nessa rodada. Simone Tebet, do MDB, e André Janones, do Avante, tem 2% a cada. Pablo Marçal, do PROS, 1%. Os outros candidatos ao Palácio do Planalto não pontuaram, e a pesquisa mostra uma melhora na percepção sobre o governo Bolsonaro, embora a avaliação negativa ainda supere a positiva. A fatia de eleitores que considera a gestão federal ruim caiu de 47%, patamar em que esteve nos últimos dois meses, para 43%, o menor nível desde que a pesquisa começou a ser feita em julho de 2021. A queda ocorre de forma gradual desde fevereiro, quando o índice era de 51%. Os que consideram o governo bom são 27%. Ainda segundo o levantamento, Bolsonaro tem a maior rejeição entre os presidentes que buscaram a reeleição desde Fernando Henrique Cadoso, do PSDB, em 1998. O Tucano chegou ao mês de agosto daquele ano, reprovado por 18%. Lula, por 22%, e Dilma, por 24%. Foram ouvidos 2 mil eleitores entre os dias 28 e 31 de julho. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. E vale a gente registrar aí nessa questão toda das eleições, que agora começa a pegar seu rumo, porque você tem o prazo para confirmar as suas candidaturas, né? Vice e o titular, cabeça da chave, né? E a Simone Tebet já está aí confirmada, já está aí participando das pesquisas, né? E ontem foi confirmado que teremos duas candidatas à presidência da República, que são do Mato Grosso do Sul. Ontem o União Brasil, que é a união do PSL com o DEM, anunciou a candidatura da Simone, da Soraya, Soraya Tiroc, Eita, esse nome é muito bom. Soraya Tronic. É, Tronic. Ela, ela, é Tronic, melhor. Ela, ela é candidata à presidência pela chapa, então, da União Brasil, do União Brasil, mas ainda não está, ela é uma pré-candidata. Foi anunciada ontem, vai ser amanhã a convenção que define esse nome e também define quem é o vice dessa chapa. Para você ter uma ideia, são 32 partidos no Brasil e 5 bilhões de fundo partidário, subiu de 2 em 2020 para 5 bilhões agora. Muito dinheiro, hein? E só o União Brasil está com mais de 700 milhões para a campanha entrar aí na correria para o Planalto. Só que tem um detalhe, né? São duas representantes do agronegócio lá do Mato Grosso e que entram nessa parada para dividir votos da esquerda, né? Porque é contra, já entraram já com o discurso contra o PT, etc, 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 etc. E divide, então, esse eleitorado que ou é a favor de um ou é a favor de outro, mas que elas levam uma fatia nesse primeiro momento e no segundo turno, se tivermos, aí entram já umas novas negociações para que a gente se ajeite aí no cenário de interesses e também posicionamentos políticos. Vale lembrar que ela está assumindo o posto aí que seria do Bivar, né? Que desistiu da candidatura. E outro detalhe, no caso da Tebet e também da Soraya aqui, elas estão mais para um ganho político, né? Porque, sabemos, não tem chances, né? É, elas são duas senadoras que vão ter uma projeção nacional. As duas até tiveram certa projeção nacional na CPI, né? Da Covid e tal. Agora, essa participação na campanha eleitoral dá uma visibilidade maior, aumenta o seu capital político para as próximas, né? E a Soraya, inclusive, ela continua senadora, né? Ela mantém, não está aí disputando essa vaga agora, ela continua mantendo ainda por mais quatro anos. Então, ela entra, faz essa projeção, sai, continua senadora e está tudo certo, né? Nós vamos para um rápido intervalo e em instantes, mais de noventa bilhões em operações bancárias feitas pelo celular no Brasil este ano. E também, Luiz Pierre vai te contar a história de Uru, o companheiro de voos de parapente do Israel, hein? Isso e muito mais, daqui a pouquinho no nosso Manhã Conecta, são sete horas e dezessete minutos. 104,1 FM Quer destacar sua empresa no segmento A e B? Anuncia aqui. Ligue 19 998 53 4791 Conecta FM Conecta Preço baixo, lucro certo Preço baixo, lucro certo Inverno no Espanha Atacadista Os preços foram lá pra baixo Vem lucrar Maionese vigor, 500 gramas, no atacado 3,99 A 100 ou paleta bovina, montana, levando a peça o quilo 25,90 Cerveja Mistel, lata 350 ml, 2,59 Espanha Atacadista Aqui é barato mesmo Preço baixo, lucro certo Sete horas e dezoito minutos Faça medicina ainda este ano Vagas pelo Enem Faculdade São Leopoldo Mandique Araras Início imediato Estude medicina em uma das melhores do Brasil Inscrições até 20 do 8 Início das aulas em agosto slmandiqueararas.edu.br Inscreva-se Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Nas eleições Quem está longe de casa Não precisa dizer bye bye pra cidadania O voto em trânsito Garante seu direito de votar Se você vai viajar pelo Brasil Procure o cartório eleitoral mais próximo Até 18 de agosto Informe onde vai estar no dia da eleição E vote onde estiver Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Bye bye Justiça eleitoral Há 90 anos pela democracia Sete horas e dezenove minutos Continua o Manhã Conecta Manhã Conecta As notícias da região Logo cedo pra você Daqui a pouco tem Tudo sobre esporte pra você TV Libertadores da América Fica aí na sintonia Ó, pesquisa de tecnologia bancária Da FEBRABAN Federação Brasileira de Bancos Mostra que o celular Representa 56% Das 119,5 bilhões De transações digitais Registradas no Brasil Neste ano de 2022 Pela tecnologia bancária Impulsionada pelo Mobile Bank Abertura de contas Por meio de canais digitais Superou pela primeira vez Os canais físicos no Brasil E a Câmara dos Deputados Aprovou nessa quarta-feira O texto da medida provisória 1108 de 2022 Que regulamenta o teletrabalho E altera regras do auxílio alimentação O texto foi aprovado Por 248 votos a favor E 159 contrários A MP segue agora Para o Senado E precisa ser votada Até o próximo domingo Dia 7 Quando perde a validade Entre outros pontos A MP considera O teletrabalho Ou trabalho remoto Aquele que é prestado Fora das dependências Do empregador De maneira preponderante Ou não Com tecnologias de informação E comunicação E que não se configure Trabalho externo O texto apresentado pelo relator Deputado Paulinho da Força Do Solidariedade de São Paulo Prevê que o regime de teletrabalho Se dará por jornada Produção ou tarefa Contudo A proposta excluiu A previsão de aplicação Da jornada diária de trabalho De até oito horas Do pagamento de horas extras Pagamento de valor adicional Por trabalho noturno Conforme consta Na consolidação Das leis de trabalho A CLT Os empregados Em regime de teletrabalho Ficam submetidos As disposições previstas Na legislação local E nas convenções E acordos coletivos De trabalho Na base territorial Onde o empregador Contratou o trabalhador Aprendizes e estagiários Também poderão fazer Teletrabalho A MP diz ainda Que o uso de ferramentas Como e-mails Fora do horário de trabalho Não será considerado Como sobreaviso E que os empregadores Terão que dar prioridade Para o regime remoto Aos empregados Com filhos Até quatro anos As informações São da Agência Brasil E amanhã Às duas da tarde Tem audiência Sobre fraudes Envolvendo funcionários Da Prefeitura de Limeira No dia vinte e quatro De junho O grupo de atuação Especial de repreensão Ao crime organizado O GAECO E a Polícia Civil Deflagraram a operação Parasitas Para desarticular Um grupo Que praticava essas fraudes Foram cumpridos Mandados de busca E apreensão E de prisão E os alvos Servidores e ex-sevidores Do município A irregularidade Foi descoberta Pela própria Prefeitura Que fez o aleta A pessoa que mais Entende desse assunto Aqui na nossa redação É o comentarista Mário Santos E aí Mário Então Essa operação Parasita Foi deflagrada Após esse pedido Da Prefeitura De que Tinha alguma Irregularidade Ali acontecendo Na questão Dos imóveis Do IPTU Essas coisas Foi aberto Então Também na Câmara Municipal A CPI Para investigação E eles trabalham Em um conjunto Entre o GAECO A Polícia Civil O GAECO Do Ministério Público A Polícia Civil Com a investigação Policial Criminal E a Prefeitura E a Prefeitura Para tentar Ressarcir isso De volta Para os erários Porque o que Acontecia ali Era de Você acabar Com aquela multa Os valores devidos E Multas não Os valores devidos De IPTU De IPTU Atrasados Passar Imóveis Para nome De outros E etc Foram Então Chamados Vários Para depor Aí nesta CPI Daniel de Almeida Leitão E Lucas Modesto Foram Os últimos Que se apresentaram E apresentaram As suas versões Tinha também Na última Sessão A previsão De Serem ouvidos Carlos Roberto Gonçalves E Sebastião Isaías de Souza Que ainda não foram Localizados Para poder Prestar esse depoimento E a gente até Chegou a receber Aqui o Vereador Elias Barbosa Presidente Do Da CPI Que também é Composta pelo Everton Ferreira O Lu Redator Relator Lu Bogo Secretária Isabel Carvalho E o Ceará Que foi quem Inclusive pediu A abertura Dessa CPI E esses Membros Do Ex-integrante Do colegiado O vereador Júlio Do Doutor Júlio Da União Brasil Anunciou na sessão Da segunda-feira Que ele Estava Querendo Uma substituição A reunião Então contou A participação Do presidente da Câmara O vereador Sidney Pascotto Lemão da Jeová Rafa E de representantes Do sindicato Dos funcionários Servidores públicos Todos eles aí Acompanhando de perto Porque tem muito Funcionário público Também Que está aí Sendo chamado Para prestar depoimentos Tanto para esclarecimento Quanto para Eximir De qualquer dúvida Amanhã tem sessão Novamente Tem dois Duas Convocações Pelo menos E Que são As convocações Do Vereador Ceará Pediu dispensa Na verdade Por hora das oitivas Seguintes Que ele tinha Algumas testemunhas Ainda para fazer Mas acabou Pedindo Afastamento Na verdade Afastou A necessidade No momento Dos Aqueles que eles Queriam Que ele queria pedir E agora Ficou então Para as próximas Provavelmente amanhã Estão sendo Aguardados O secretário De habitação Que foi convocado Para prestar esclarecimentos No dia 5 Agora né Amanhã Às 14 horas E também No mesmo dia O secretário Municipal De urbanismo O Matias Razo Que também Deve falar Aí amanhã Às 16 horas Já tem uma agenda Longa Com Esclarecimentos Já marcados Para 9 de agosto 12 de agosto E a CPI Vai sendo Vai levantando Informações Colhendo informações Junto ao GAEC Polícia Civil E esse conjunto Vai definindo Quem são os próximos Entrevistados Seguiremos acompanhando Aqui no Manhã Conecta Com certeza Os próximos capítulos Dessa CPI Agora 7 horas e 26 minutos Manhã Conecta Para o revés do esporte Na cara do gol Pois PR já está por aqui Nos nossos estúdios Tem muito assunto do esporte Bom dia 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 Tudo bem com vocês aí Hoje nós temos futebol Nós temos basquete E vamos começar aí com Com o basquete O basquete de Rio Claro Que acabou perdendo Mais uma partida Ontem A segunda partida Pelo Campeonato Paulista O resultado Não foi aí É uma surpresa Porque jogou contra Um bom time Que foi o SESI O SESI Franca O time do Do Elinho A repórter Gabriela Rando Foi lá Assistir Foi ver o jogo E traz para nós As informações Dessa partida Vamos ouvir O público compareceu Nas arquibancadas Para dar apoio Ao time da casa O Rio Claro O jogo começou Com a bola para Franca Mas o Rio Claro Abriu o placar Com uma cesta De três pontos Do pivô Wesley Aos poucos O time de Franca Avançou No segundo tempo O Rio Claro Virou a partida Com uma cesta De dois pontos Novamente De Wesley O jogo Foi interrompido Pelas faltas Cometidas Pelas equipes E o Franca Consegue se distanciar E assume a frente No placar Vencendo o Rio Claro Com oitenta e cinco Pontos Contra setenta Os destaques Da equipe vencedora Foram o armador Jorginho Com catorze pontos E o pivô Lucas Com nove pontos Já o pivô Wesley Do Rio Claro Foi o cestinha Do time Com dezesseis pontos Bom Ninguém falou Que seria fácil Né O Franca É o atual Campeão Do NBB Tem um time Muito forte Tem cinco jogadores Da seleção brasileira E o Franca Começou melhor A partida O Rio Claro Conseguiu reagir Chegou a ficar Na frente do marcador Mas não conseguiu Segurar o resultado Os americanos Kenny Downkins E Desmond Holloway Tiveram um bom desempenho E o pivô Wesley Senna Mais uma vez Foi destaque Mas no segundo tempo O Franca Foi superior E fechou o jogo Em oitenta e cinco A setenta O Fernando Pena Vai ter aí Um trabalho Pesado pela frente Pra arrumar Pra dar ritmo de jogo Pros meninos Junto com os dois Norte-americanos Mais experientes Mas eu acho que a gente Chega lá É a equipe que tá se adaptando Ainda É a equipe que tá se adaptando Só pegou pedreira também Pedreira 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 Paulistano e Cési Exatamente É Paulistano e Cési Franca Foi um Foram dois jogos É muito difícil Vamos ver Quando pegar time Mais ou menos do mesmo nível Como que o O Rio Claro Vai se sair Contra o Paulistano Até que foi um bom resultado Foi um ponto só Um ponto de ver Eu acho que foi Acho que foi no detalhe Por um segundo Que não ganha Foi no detalhe Uma cesta De dois A cesta veio Só que foi um segundo depois É verdade E ontem Foram cinco cestas De três pontos Né? Vamos contar assim Quinze pontos de diferença É, mas assim Não dá pra Não dá pra falar Que o Rio Claro Começou mal Não Pegou duas pedeiras Dois bons times Então eu acho que ainda Vamos dar tempo ao tempo aí Vamos esperar mais um pouco Pra gente poder É, é, avaliar melhor Parece que o caminho tá bom Parece que sim Vamos lá Bom, e ontem teve Libertadores da América Palmeiras em campo E o time Manteve a invencibilidade Fora, é, na Libertadores Parecia que a série invicta E a série de vitória Seria quebrada Mas o time conseguiu Uma recuperação importante O Atlético fez dois a zero E o Palmeiras foi buscar Esse resultado Olha, mais uma vez aí Na minha opinião Sob a batuta aí Do maestro Scarpa Tá impressionante O Verdão conseguiu arrancar aí O empate dois a dois Foi um bom jogo Um jogo movimentado Com as duas equipes Buscando o gol O Atlético fez um a zero No final do primeiro tempo De pênalti Batido por Hulk Logo no comecinho do segundo tempo O Atlético fez dois a zero Gol contra de Murilo Mas isso não abalou o Palmeiras não Pouco tempo depois O Murilo se redimiu Scarpa bateu a falta na trave E o zagueiro mandou pra rede Pegou o rebote ali E mandou pra rede E o Palmeiras é um time Que não desiste, né? É um brasileiro, né? Que não desiste nunca Que aos quarenta e seis minutos Danilo deixou tudo igual O Palmeiras perdeu cem por cento Ele não havia perdido nenhuma Ele tinha ganhado todas as partidas Até agora, né? Mas ele não perdeu a intensibilidade O time mostrou o poder de reação E mostrou ser uma equipe Muito forte psicologicamente Porque por perder de dois a zero No começo do segundo tempo O time foi pra cima E a trote mineiro Não se abateu Alguns jogadores não estiveram bem Marcos Rochas fez o pênalti Não foi bem na partida Mas mesmo assim O Palmeiras conseguiu Um bom resultado Não foi bem no primeiro tempo Teve calma E semana que vem Conseguiu um resultado importante Pro jogo de volta O Galo, na verdade Perdeu a chance De matar o jogo no primeiro tempo Balde de água fria no Galo Em dois a zero Dois a zero Teve muitas oportunidades No primeiro tempo E não conseguiu matar o jogo Aí o Palmeiras foi buscar o resultado Eu acho que aí também Entra essa questão Que a gente vive falando aqui Que é o plantel Você tira um Põe o outro Que não está bem O cara chega mais descansado E aí não é nem questão De acreditar até o final Além disso Ainda tem a preparação física Que os outros times Não tem porquê Porque não tem Essa peça de reposição Exatamente Não tem muitos jogadores No departamento médico Por exemplo E agora o Palmeiras está mais vivo Do que nunca E para o jogo de volta Em São Paulo Aí na semana que vem E hoje tem mais um brasileiro Em campo Pelo Libertadores O Atlético Paranaense Enfrenta o Estudiantes da Argentina Às nove e meia Na Arena da Baixada Bom jogo também Bom Teve Sul-Americana São Paulo fez a lição de casa Ontem Mas não levou um 10 Da professora Não O time venceu o Ceará No Morumbi Por um a zero E poderia ter saído de campo Com uma vantagem Ainda maior Para o jogo de volta O Nicão fez um a zero O jogo não foi lá Essas coisas As duas equipes Criaram muito pouco E a finalização Não foi o fundamento Mais explorado Pelos dois times A Tecnicão Da entrada da área Acertou Um belo chute De esquerda Fez um a zero Por que o São Paulo Perdeu a chance De sair com o melhor resultado Porque teve um pênalti Ao seu favor E o Caleri Cobrou mal E o goleiro acabou defendendo Então o São Paulo Com dois a zero Para o jogo De lá Jogar fechadinho Com o regulamento Embargo do braço Como se diz Poderia ter Uma sorte Melhor aí Mas vamos ver O São Paulo Não leva dez Da professora Já faz um bom Tempinho Então está aberto Esse duelo Um a zero Lá Um a zero Lá Pênalti Exatamente E hoje O Inter Vai ao Peru Enfrentar O Melgar São Paulo Tem uma semana Para se preparar Para o jogo de volta No dia dez Às sete e quinze Da noite O São Paulo Volta a campo Contra o Ceará Bom Tem uma história Que eu queria contar Para vocês Aqui Que é uma história Que só O esporte Pode proporcionar É uma história Muito Bonita Um praticante De parapente Ele chama Israel Mendes Ele teve Um encontro casual Com um filhote De urubu Esse filhote De urubu Foi encontrado Em uma lixeira Por um guia De ecoturismo Que mora perto Da Serra do Aratanha Na periferia De Fortaleza Esse filhote De urubu Um urubu Macho Foi levado Para uma ONG Uma ONG De bem estar Animal Que ficou com um problema Porque ele não sabia O que fazer Com o urubu Foi aí que o Israel Adotou a ave Ele tinha o sonho Ele tinha o sonho De voar com uma ave De rapina Ao lado dele De parapente E ele começou A levar essa ave Para voar Porque o urubu Não tinha pai Nem mãe Era órfão Para ensinar A ave a voar Ele estava perdido Ele foi ensinar O urubu E o Israel Foi o pai Adotivo Do urubu Ele levava a ave Numa cesta Junto com ele No parapente Com quatro meses Ele abriu A porta do cesto E o urubu Saiu voando Só que ele não contava Com o inusitado Outros urubus Atacaram o filhote E o filhote Desapareceu Ele ficou sumido Por quatro meses Outra história Inusitada Ele só encontrou Urubu Depois que índios De uma tribo local Postaram No whatsapp Sobre um urubu Curioso Que estava por perto Deles ali O Israel O Israel foi buscar A ave E hoje O urubu Anda pra cima e pra baixo Com ele Como se fosse Um bicho de estimação Um animal de estimação Eu não sei se o Israel É pai do urubu Sei lá O dono do urubu Como é que a gente pode chamar Como é que a gente pode chamar ele No chão ele parece um cachorrinho Vai atrás E o urubu ajudou Israel A realizar o sonho dele Porque quando ele sai pra voar De parapente O urubu vai atrás Aproveitando as térmicas Que o princípio do urubu E do parapente é o mesmo Eles usam as térmicas Pra ganhar altura E eles passaram aí Quase que diariamente Fazer esse passeio História maravilhosa Isso não é uma história única Nós já tivemos um caso desse Aqui no estado de São Paulo Aqui na divisa de São Paulo Com Minas No pico do gavião Um praticante de parapente ali Também teve a oportunidade De conseguir a amizade de um urubu Eu não sei se eles estão voando juntos Até hoje Essa história já faz algum tempo Que eu li Que eu fiquei sabendo sobre ela Mas eu acho que eles dois Ainda passeiam Felizmente Alegremente Aí pelos céus Da região Da região aqui Muito bom Que legal né Mas a gente vai Para um breve intervalo Agradecemos aí O Pierre Volta amanhã né Pierre Pra mais notícias do esporte E a seguir A previsão do tempo Na região Também daqui a pouco O relatório inédito Que será divulgado hoje Em Brasília Mostra que 50 mil hectares De vegetação nativa Foram desmatados Pelo agro na Bahia Aguarde um instante Tudo isso e muito mais Já já no Manhã Conecta Cento e quatro vírgula um FM GF Brasil Pescados Atacado e Varejo Peixes de água doce e salgada Camarão, marisco, caranguejo, lagosta Kit paeja, carne de siri Mais de cem itens variados GF Brasil Pescados Duas lojas em Araras Avenida Fábio da Silva Prado Mil e oitenta e dois Jardim São Pedro E Avenida Augusta Viola da Costa Mil oitocentos e quarenta e dois José Almeto Pedidos e entregas Watts nove Noventa e um quarenta e sete Sessenta e noventa Horário especial de atendimento Siga GF Pescados Nas redes sociais GF Brasil Pescados Tradição há mais de trinta anos É pra ficar bonito É pra ficar demais Antecipe suas compras Para o dia dos pais Na loja muito mais Venha conferir essas ofertas Calça jeans masculina Cinquenta e nove e noventa Camisa manga longa masculina Trinta e nove e noventa Bermuda moletom adulto Dezenove e noventa Calça moletom adulto Trinta e dois e noventa Sapato social Cinquenta e nove reais Parcelamos em cinco vezes Nos cartões de crédito E cartão muito mais Sete horas e trinta e oito minutos Vem aí Araras Rodeio Music Dois mil e vinte e dois De doze a quinze de agosto No Parque Ecológico Dia doze Open Farra E Henrique Juliano Dia doze DJ Babimo E Luan Santana Dia quatorze Véspera de feriado Som de praia E Maiara e Maraíza Dia quinze Bruno e Marro E mais Rodeio todas as noites Ingressos em Araras As lojas Nosso Lar Vip Homem Moderno Eringue Use Jeans E Açaí Mania Realização RR Companhia de Rodeio E Trix Produções Apoio São Leopoldo Mandic Savenhago Rede Conecta No ar TV Conecta Uma nova televisão Com o melhor da região As principais notícias No Conecta Meio Dia E no Jornal Conecta Às vinte para as oito da noite Piracicaba Nos assiste no canal Quarenta e um ponto um E em Rio Claro Cinquenta ponto um Na TV aberta E treze no cabo TV Conecta Informação de qualidade Para ver e ouvir Conecta Conecta FM Para ver e ouvir Sete horas e quarenta minutos E um dia de passeio Para quem tem mais de sessenta anos Hoje em Mojimirim Vai ser no Zoológico Municipal Luiz Gonzaga Amoedo Campos Com visita monitorada Pelos funcionários da Associação Mata Ciliar Que está administrando o local Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente Tudo de graça Então está aí o convite para você de Mojimirim E das Redondezas E uma reportagem da Agência Pública Assinada pelo jornalista Vasconcelos Quadros Deu em primeira mão O resultado de um projeto inédito Sobre o Cerrado Baiano O relatório respaldado por cinco órgãos de estudo Sobre meio ambiente Será lançado hoje E mostra que entre dois mil e quinze e dois mil e vinte e um Foram desmatados mais de cinquenta mil hectares De vegetação nativa de Cerrado no oeste do estado A área fica entre as bacias dos rios Grande e Corrente Afetando a vida de uma população tradicional Estimada em mais de seiscentas mil pessoas Distribuídas em trinta e um municípios de Mato Piba Região conhecida como Nova Fronteira Agrícola Na divisa entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia Esse levantamento lista pelo menos vinte e um tipos de irregularidades Que afrontam as leis ambientais E que não teriam sido levadas em conta pelo Enema Ao conceder a chamada autorização de supressão de vegetação Muito bem, agora sete horas e quarenta e um minutos Aline Crispim chegando por aqui Conecta, tempo Hoje o dia será muito quente A sensação térmica pode chegar a trinta e três graus à tarde E o tempo continua seco Ficando bastante abafado e sem chuva Na região de Araras a máxima será de trinta e um graus E a noite os termômetros marcam vinte e um E continua também o estado de atenção com a umidade do ar Que está baixa À tarde a previsão é que esteja em vinte por cento Por isso é importante redobrar os cuidados O vento permanece sem força e chegará a dezessete quilômetros por hora O sol nasceu às seis e quarenta e deve-se pôr às cinco e cinquenta da tarde Eu sou Aline Crispim e estou aqui no Manhã Conecta Sete horas e quarenta e dois minutos Manhã Conecta Mário César Santos Temos convidado aqui no Manhã Conecta Exato, hoje temos aqui nos estúdios O diretor executivo do Saema O senhor Paulo Emílio O senhor Paulo Emílio está há quinze anos aí à frente dos trabalhos do Saema Toda essa questão aí da captação, distribuição Bom dia, senhor Paulo Seja bem-vindo A gente agradece muito a presença do senhor aqui E já gostaria de ir direto perguntando para o senhor o seguinte Saema cuida de água e combate barata Exato, bom dia a todos Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui Sim, nós temos a parte de tratamento de água Do esgoto E também nós temos um setor de detetização Ah, interessante A gente achava que podia ser, sei lá, controle de endemias, qualquer coisa parecida Essa questão está ligada especificamente ao esgoto Relacionada ao esgoto E algum motivo específico, ou seja, na captação desse esgoto pode ter problema ou não? Em específico praga e combate Não, na verdade a gente chama de mata barata Porque todos os PVs que você abre ali são proliferados As baratas criam ali Entendi São muitas, né? Então acaba indo pra posto de visita Tá É aquelas tampas metais que você vê no meio da rua Que acompanha os emissários Entendi E especificamente na questão da captação e distribuição de água A gente teve aí recentemente Eu conversei inclusive com alguns ambientalistas A prefeitura comemorou recentemente a captação de... Duplicando a captação de água do Rio Mogi Sim Isso não é prejudicial ao meio ambiente? Não, porque o Saema há 40 anos já tem a autorga de poder fazer uma retirada de 500 litros por segundo E nós não atingimos essa meta O máximo que nós atingimos é de 340 litros por segundo Isso com a dobra da capacidade Porque o sistema de bombeamento normal de captação do Iguaçu Com uma bomba só Quando não estamos no período de estiagem É de 170 litros por segundo Em torno de 14 milhões de litros a cada 24 horas Com uma bomba Isso é suficiente para a distribuição para a população Isso Isso Porque nós temos 3 barragens nas nossas cidades Nós temos a Herminometo Nós temos o Tamburi E nós temos a Joãoometo Todos captam águas Não A Joãoometo, ela é um braço que abastece a Herminometo A nossa Tamburi é um braço que abastece a Usina Santa Lúcia Onde nós temos a nossa unidade de captação Sim Então hoje A Herminometo, que é a conhecida barragem do Sobradinho Ela abastece 50% do nosso município A nossa Tamburi abastece 20% do nosso município Isso ligado a todos os normais E 30% são abastecidas pelo nosso Rio Mojiguassu Entendi Paulo, e justamente nesse assunto De captação Você citou aí que está preparado Está preparado mesmo? Ou a população, de repente, pode ter uma preocupação? Porque a gente ouve muito falar em outras regiões De problemas, né? Quando chega certa época do ano Ah, vai ter que fazer Já tem município passando por acionamento Como é que está Araras? Está preparado para isso? É, na verdade Quando o nosso prefeito fez a campanha Nós conversávamos muito sobre isso Porque em 2014 para 2015 Nós passamos por um racionamento E Araras entrou praticamente em colapso E nessa época que eu Conversando com, então, na época O Felipe Beloto, que era o presidente do Saema Eu dei a ideia de que a gente dobrasse a capacidade Da captação do Rio Mojiguassu De 170 para 340 litros Que viria 30 milhões de litros a cada 24 horas Nós passamos a abastecer a nossa cidade Metade que na época tinha racionamento Metade com água Foi abastecido pelo Rio Mogi Quer dizer, o Rio Mogi foi e sempre será Um pulmão para a nossa cidade Hoje nossas represas estão com níveis ótimos Depois, se vocês quiserem saber os níveis Mais ou menos, eu posso passar Porque houve, sim, um planejamento Dessa administração Que a gente captasse mais água do Rio Mojiguassu Que a gente sabia da estiagem E na dobra da captação Do Rio Mogi Você deixa de tirar Nós deixamos de tirar A cada 24 horas daqui das represas Das 3 represas 14 milhões de litros a cada 24 horas Quer dizer, essa água ficou reservada Nas nossas represas E o Rio Mojiguassu, se você pega, pega Se não pega, a água vai embora Entendi E essa questão da captação das chuvas Também é uma outra problemática De várias cidades aí Que não captam E depois tem que ficar caçando Onde é que vai buscar água Agora Esgoto E caixa d'água Por que que A gente tem problemas De tratamento de esgoto aqui Com aquele cheiro Mal cheiro Que o pessoal reclama lá na Zona Leste Por exemplo E a maioria das casas Não tem caixa Uma caixa d'água Por exemplo Nas residências Ajuda a economizar? É, na verdade O reservatório Das casas Além de economizar Te dá um pulmão Pra quando rompe uma adutora Na frente da sua rua Alguma coisa Você tem uma reserva de água Pra tá utilizando Hoje Na Acredito que não seja De tantas residências Que não tem um reservatório de água Entendi E em relação ao tratamento de esgoto Aquela questão da Zona Leste Aquele cheiro insuportável Ainda mais num tempo como esse Que ainda permanece ali Diminuiu muito Mas permanece E as pessoas continuam reclamando O que que se faz? É, na verdade Dá uma novela Essa parte do Do mau cheiro Chega a ser considerado ilegal É, porque toda Toda vez É assim, ó O pessoal usa muito a CETESB Pra falar Então vamos falar um pouco sobre isso A CETESB Ela não estava reconhecendo O trabalho Feito com micro-organismo Autóctone Exato Por quê? Não é que ela não reconhece O trabalho O tratamento A partir do momento Que você não tem um documento Na sua mão Protocolado Um projeto De um trabalho Você não tem um reconhecimento Daquele trabalho Ok Vocês não tinham feito isso? Não O que que ocorreu? Nós entramos com o tratamento Tá? Que diga-se de passagem É uma economia de mais de 500 mil Para o município Não é usado nesse tratamento Com os micro-organismos autóctones São retirados São retirados Da própria lagoa Tá? Cada cidade é feita Com a sua própria lagoa São retirados Levados para o laboratório São separados As bactérias Vamos falar bactérias Que é os micro-organismos As mais ativas As mais ativas Se controla São São devolvidas Para a multiplicação delas Até e tudo bem Entendo Quando foi feito Começou esse tipo de tratamento Você tem que ter As suas lagoas Estabilizadas Esse tipo de tratamento Ele não pode ter Aerador Ele não As bactérias Trabalham Elas tem que trabalhar Com a lagoa Quanto mais Estabilizada Mais é o resultado Mas isso agiliza A qualidade A melhoria da qualidade de água E Sim Beneficia na economia Até então nós conseguimos atingir Com as duas lagoas No oitenta por cento Tratando Oitenta e nove por cento E a questão do malzinho De eficiência E a questão do malzinho Isso em quanto tempo? Isso foi em torno Acho que em seis meses Nós atingimos Que nós saímos Do tratamento antigo Que estava No tratamento antigo O pessoal fala Estava com setenta e cinco por cento Por que que não continuou? Tá Tratamento antigo Que a gente Desarregou Era cento e dez litros Por segundo E colocava Hoje o pico nosso É de quinhentos Seiscentos litros por segundo De todo o esgoto do município Então se você tratar Esse tratamento Se eu tratar cento e dez litros Eu tenho cem por cento De eficiência Vocês optaram Por esse tipo de tratamento Justamente por ele ser mais rápido Mais rápido Menos agressão Até o meio ambiente Você não trabalha Com nenhum produto químico Nesse Nesse tipo de tratamento E o mal cheiro? Aí o pessoal fala do mal cheiro O mal cheiro Se você parar E analisar O mal cheiro Ele vem do rio Tá? Se você for do lado da lagoa Só na troca de temperatura Por exemplo No pôr do sol Se você for lá Que do sol Vai sair Pra esfriar um pouco Ele vai ter Ele vai ter um mal cheiro Tá? Que dentro de meia hora Também ele sai Se você for lá agora Do lado das lagoas Agora Eu posso te levar agora Não tem cheiro nenhum Não tem E o pessoal fala da espuma Depois se vocês quiserem E ele continua Ele vai Ele continua sendo feito Vai continuar sendo feito E isso é um benefício pra cidade Apesar de uma reclamação Com certeza É um benefício Tá Eu tenho um vídeo Depois eu posso te mostrar Que quando você passa na ponta Vamos falar ali do assentamento 2 Parque Tiradentes pro assentamento Você vê da cor dessa mesa Tá Preto A água Representa-se que é o esgoto Eu e o presidente Martini Tá? Queria dar um abraço pra ele aqui Fizemos uma coleta em cima do rio Dentro do rio A água sai transparente Aquilo é um fundo Que ficou decantado Que há mais de 10 anos Deixou de tratar o esgoto Na nossa cidade E ficou acumulado no fundo Entendi Recebemos então aqui hoje O secretário O diretor executivo Do Saema É um assunto que a gente vai voltar a conversar Porque Assunto longo Estamos na estiagem Estamos na estiagem O trabalho que é feito É metódico Complicado E incomoda Às vezes Sim E a gente vai se falar Outras vezes Pra gente poder esclarecer Um pouquinho mais Pra população Agradeço muito A sua presença Conseguimos trazer Um pouco mais de informação Para a população E vamos trazer ainda mais Numa próxima oportunidade Tá? Eu agradeço A sua presença aqui É nós que agradecemos Eu queria só aproveitar A oportunidade Só um minutinho E dizer que nós estamos Há três meses sem chuva Alguns municípios Já passam por racionamento Tá? Nós não vamos ter esse problema Mas porém O que que ele gostaria De aproveitar A audiência desse programa E pedir a colaboração Da nossa população Por quê? A Zona Leste Sofreu muito 2019, 2020 A região Leste Com falta de água Nós conseguimos Colocar a água lá Tá? Na garganta Só que esse final de semana Foi um desperdício total De lavar as calçadas Quando você tem Uma região de 45 mil habitantes Que 10% estão usando Isso representa Que rompeu uma adutora Não tem bomba que aguente Então depois vai ter falta de água Se não haver a colaboração Negócio economizar Vai lavar roupa Aproveita a água da máquina ali E já lava o quinto Com o quinto Tá, rechalçada Muito bem Paulo Emílio do Saema Conversando conosco aqui no Manhã Conecta 7 horas e 53 minutos E no próximo bloco Quer estudar na Inglaterra? Saiba como Logo depois do intervalo E tem mais A história do chinês casado E que também tinha um amante Vai parar na justiça Agora 7 e 53 104,1 FM Preço baixo, lucro certo Preço baixo, lucro certo Inverno no Espanha Tacadista Os preços foram lá pra baixo Vem lucrar Maionese Vigor 500 gramas No atacado 3,99 A 100 ou paleta bovina Montana Levando a peça O quilo 25,90 Cerveja Mistel Lata 350 ml 2,59 Espanha Tacadista Aqui é barato mesmo Preço baixo, lucro certo Atualize e aprofunde o seu conhecimento em odontologia Faça pós-graduação na faculdade São Leopoldo Mandique em Araras Aprenda com professores reconhecidos no mercado Em uma infraestrutura completa e tecnológica Cursos em todas as especialidades da odontologia Transforme sua carreira WhatsApp 19 3508 0711 Pós Enamandique 7 horas e 54 minutos Horário especial do comércio Em agosto Os três próximos sábados Dias 6, 13 e 20 de agosto O comércio irá funcionar em horário especial Até as 18 horas Na sexta-feira, dia 12 de agosto Antevéspera do Dia dos Pais O comércio ficará aberto até as 20 horas Dia 15 de agosto O comércio estará fechado Devido ao feriado do Dia da Padroeira Compre em Araras E aproveite o horário especial do Dia dos Pais 7 horas e 55 minutos Esse é o Manhã Conecta Conecta FM Para ver e ouvir Vamos com o destaque internacional Agora está chegando o Inter News Inter News E a Inglaterra está dando bolsas de mestrado Para alunos de 160 países E os estudantes brasileiros Estão na lista de interesse do governo britânico Quem deseja concorrer a uma vaga Já pode se inscrever Além da bolsa de estudo Os aprovados serão passagens aéreas E as taxas universitárias pagas Para Melanie Hopkins Que é encarregada de negócios da Embaixada do Reino Unido No Brasil É uma oportunidade para os estudantes compartilharem conhecimentos O intuito deste intercâmbio Ainda que de acordo com a representante diplomática É identificar estudantes que tenham um perfil de liderança E o interesse de melhorar as relações entre os dois governos E ainda serem capazes de demonstrar o impacto que podem causar Nas relações entre os dois países E os candidatos farão uma entrevista em inglês E a vaga exige também experiência profissional de pelo menos dois anos O programa do governo britânico já concedeu mais de 50 mil bolsas Para estudantes de todo o mundo Em 2020, 46 brasileiros foram selecionados para o programa de mestrados E as inscrições podem ser feitas pelo site Chevenin.org Chevenin é com CH e ING no final 7h56, ouve só Uma mulher chinesa foi condenada a indenizar a esposa do seu amante Em 3 milhões de reais Segundo o jornal chinês Morning Post A esposa traída entrou na justiça pedindo que a outra devolvesse a ela Todos os bens materiais que havia recebido durante o relacionamento extra-conjugal O juiz que cuidou do caso no Tribunal Popular de Zhuang Deu ganho de causa à esposa O romance entre o marido e amante Identificada pelo pseudônimo Xiaoxia Começou em 1991 Segundo o processo Mas apenas em 2020 A esposa descobriu o caso Após analisar as contas do marido E perceber transferências de dinheiro para a conta da outra mulher Ele admitiu o caso e até confessou à esposa Que também teve um filho com a outra Que agora tem 10 anos A amante afirmou no tribunal Que nunca soube que o Wang era casado E que o dinheiro que ela recebeu ao longo dos anos Foi para pensão alimentícia Mas a justiça alegou que esse caso Era sobre propriedade e não Arquivos de pensão alimentícia Segundo a lei chinesa Nenhuma das partes em um casamento Pode gastar os bens conjuntos do casal Sem o consentimento da outra parte E por causa disso Agora a amante precisará reembolsar Os gastos do homem Com quem teve um relacionamento extra-conjugal A justiça concedeu a ela A opção de abrir um caso separado E processar o Wang Para que ele pague pensão alimentícia História em 7h58 E na Inglaterra Fotos de modelos em anúncios Que tenham sido alteradas digitalmente Deve vir com um aviso De que houve modificações na imagem Segundo uma proposta de parlamentares britânicos Da Comissão de Saúde e Assistência Social do Legislativo Os parlamentares querem também Que o governo aprove logo Uma proposta para a regulamentação mais rígida Na publicidade de procedimentos estéticos Como o preenchimento facial Além disso, as pessoas que decidam Passar por um procedimento estético Devem esperar um intervalo de 48 horas Para refletir sobre a intervenção E para que tenham seu histórico de saúde Física e mental analisado por profissionais O ex-ministro da Saúde, Jeremy Hunt Que preside o comitê Disse que ouviram falar De algumas experiências angustiantes E uma abordagem tipo linha de montagem Com procedimentos realizados sem perguntas Em uma audiência na comissão Charlie King, que ficou conhecido no Reino Unido Por participar de um reality show Disse que não passou por uma avaliação Sobre seu bem-estar Quando ele fez uma plástica no nariz A influenciadora Kim Boker Que tem transtorno desmófico corporal Contou aos parlamentares que se tornou Dependente de aplicativos que alteram a imagem Então, a gente fica na expectativa aí Tomara que essa preocupação Se espalhe também para outros países Porque, beleza, a qualquer preço Também é prejudicial à saúde, não é, Jaqueline? É, pois é E tem que tomar cuidado Vai colocar foto no Instagram? Não coloca muito filtro, não Mas amanhã estaremos juntos Novamente nesse mesmo horário Mais um Manhã Conecta Das sete às oito da manhã Mário César Santos Bom dia, até amanhã Bom dia a todos os ouvintes A programação Conecta continua com muita música de qualidade Muita informação E não se esqueça, hein No canal dezessete ponto um TV Conecta Conecta meio-dia E também as informações da sua região Uma ótima quinta-feira E até amanhã Você acompanhou Manhã Conecta Sonoplastia Juliano Marangon Supervisão Luiz Antônio Pierre E direção Edith Gonçalves Conecta 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 É pra ficar bonito É pra ficar demais Antecipe suas compras para o Dia dos Pais Na loja Muito Mais Venha conferir essas ofertas Calça jeans masculina Cinquenta e nove e noventa Camisa manga longa masculina Trinta e nove e noventa Bermuda moletom adulto Dezenove e noventa Calça moletom adulto Trinta e dois e noventa Sapato social Cinquenta e nove reais Parcelamos em cinco vezes nos cartões de crédito E cartão muito mais Neste final de semana Economize muito mais Comprando nos supermercados Já o serve Arroz Camil Tipo um Pacote cinco quilos Dezesseis e noventa Costela suína com osso sadia Pacote Quilo dezessete e noventa Cerveja Amster Lata trezentos e cinquenta ml Dois e quarenta e oito Beba com moderação Aproveite as ofertas Já o serve Válidas até sete de agosto Compre também pelo site Já o serve ponto com ponto BR Conecta FM Cento e quatro vírgula um megahertz Pessoas com deficiência Enfrentam obstáculos todo dia Mas perto da vontade de votar Todos eles ficam pequenos Se você tem alguma deficiência física Ou mobilidade reduzida Procure um cartório eleitoral mais próximo Transfira seu local de votação Até dezoito de agosto Para uma sessão com acessibilidade Exerça seu direito ao voto E seja gigante nas eleições dois mil e vinte e dois Justiça eleitoral Há noventa anos pela democracia Bom dia Conecta Oferecimento Nosso Lar Variedades Avenida Dona Renata Dois mil novecentos e oitenta e oito E Rua Júlio Mesquita Quatrocentos e noventa e três centro ZYM Meia 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 Conecta FM Cento e quatro vírgula um megahertz Para ver e ouvir Para começar bem seu dia em ótima companhia Bom dia Conecta Informação, a melhor comunicação e a boa música no seu rádio Bom dia Conecta Muito bom dia Agora oito e três Conecta FM Cento e quatro vírgula um A partir de agora tem Arthur Carvalho por aqui Hoje quinta-feira Dia quatro de agosto de dois mil e vinte e dois E para começar no nosso Bom Dia Conecta Muitas músicas brasileiras da melhor qualidade para você Tem de Ferreiro com a participação de Vitor Clay Intensamente Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Intensamente Pra sentir o sol Num dia quente Deixa eu ter você Intensamente Intensamente Yeah, yeah, yeah Intensamente Digo que seus olhos querem E faça desse dia um sonho Vale a pena se jogar no mundo, baby A vida é tão rara Bota fé nas coisas Isso já diz muita coisa Te levar pra casa agora É meu novo mantra Pra sentir o sol Num dia quente Deixa eu ter você Intensamente Pra sentir o sol Num dia quente Deixa eu ter você Intensamente 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 Bom dia, conecta Bom dia, conecta De gente De gente rica e sem graça Assim Eu tenho a minha fama De sofredor Então não conta pra ninguém Mas essa eu fiz Mas essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pra Alameda 3 Pra Avenida São João Cada lugar que a gente se beijou Cada lugar que a gente se beijou Essa eu fiz pra minha jaqueta Jeans Pra minha blusa do Tass Toda roupa que você tirou Essa eu fiz pra todo show lotado Em que eu perdi a letra Porque eu pensei em você Essa eu fiz pra cada estrela Linda que por baixo da língua Você me fez ver Eu já tinha desistido de mim Minha vida é sempre assim Eu tenho a minha fama de sofredor Então não conta pra ninguém Mas essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pra cada passo nosso Cada dia é lindo da nossa história É sendo essa sobre o nosso amor Também de cedo o dia em que você foi embora Sobre minha blusa do Tass desportada Sobre sua mãe tão muda quando eu ligava Sobre eu bebendo sem você do meu lado Sobre eu chorando quando toca exagerado Eu já tinha desistido de mim Minha vida é sempre assim Eu tenho a minha fama de sofredor Então não conta pra ninguém Mas essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Essa eu fiz pro nosso amor Conecta Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso Caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat Você é hit Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat Você é hit Oh na 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 Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat você Eu feat você Eu feat você É hit Eu sou sentimental Dizem que isso é ruim Eu sou sentimental Ninguém Tem dó de mim Desde que Me colocaram nesse mundo Eu Venho tentado tanto ser feliz Tanto ser feliz Desde que Me deram um nome e um coração Sentir o tempo escorrer pelas mãos Mas ainda feliz Como eu poderia viver Sincero que eu quero ser Prefiro até acreditar Que a gente vem pra terra ser Cada vez alguém melhor